Mestre Carreiro Lá vem o dia chegando, vem chegando assonsegado Lá vem vindo o sol queimando com seus raios avermelhados Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Pergando de madrugada, o meu gato eu vou buscar Lá boiada já no carro, vou indo pros cafés Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Lá vai meu carro na estrada, vai cantando sem parar No riacho da grauna e eu paro pra descansar Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Eu chego lá no meu rancho, descanso em minha boiada Estendo o foro no chão da minha cama arranjada Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama a voz do boy? Chama a saudade de um amor que já se foi